Esse aí é Vitinho Alves, estilo Bruce Lee, só golpe novo, só novidade, pega isso aí ó Ela quer jogar pro trem, cruza mais pra frente, me puxou pela camisa e meu não é diferente É que ela sabe que nós é de rato, perde quando pose e passa Puxa do meu estilo, tu vai te ver, vai te ver, vai te ver, vai te ver, vai te ver Eu sou despedido, não vai ficar sozinha O risco é até o baile acabar, o bom ele fez o beat só pra tu sentar Ela gostou do meu estilo e meu traje, me convocou pra fazer sacanagem Água de band no copo ela gosta, só faixa preta, rei das faixas rosa, cara do momento é isso que ela diz Pode evitar uma paz no CPX, ela quer sentar com pose e ouvir no alimento, é o bom no meu beat Minas, cê sabe como faz, abusa mais esse poder que cê tem Ela tem que eu quero ser, rebola vai e vina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje, isso é só pose, fica toda se fazendo, mas o que você vem Na resenha mais tarde, marca de baixo, fica a vontade Ela quer jogar pro trem, cruza mais pra frente, puxa pela camisa e molha diferente É que ela sabe que nós é de rato, perde quando pose passa Gostou do meu estilo, bigode infinilance, eu desfaço Amigo Vitinho Alves é gostoso, e ele vai tá quebrando tudo no bairro hoje Como de costume, né? No copo ela gosta, só faixa preta, rei das faixas rosa, cara do momento é isso que ela diz Pode evitar uma paz no CPX, ela quer sentar com pose e ouvir no alimento, é o bom no meu beat Minas, cê sabe como faz, abusa mais esse poder que cê tem Ela tem que eu quero ser, rebola vai e vina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje, isso é só pose, fica toda se fazendo, mas o que você vem A resenha mais tarde, marca de vaso, o que eu queria, ele fica à vontade Você joga sujo, e eu fico maluco, então fica de fora Vou até o chão, desculpa eu nem me apresentar, fazer com os malvodão Você joga sujo, e eu fico maluco, então fica de fora Eu fico maluco, então fica de fora Vou até o chão, desculpa eu nem me apresentar, fazer com os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá me sentindo, bora na barreira Vim com pouco pra cá Vim com ela, vou te sarra Vim com acabou na mão 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 Vim com sich Vim com aconteceu na academia Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de pós, pô até o chão Desculpa eu nem me apresentar, fazia que os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá me sentindo na barreira, bumbum pra cá Não peitem, apenas é preciso com moderação Esse é o canal do Vitinho Alves Cuidado pra não ficar viciado Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de pós, pô até o chão Desculpa eu nem me apresentar, fazia que os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá me sentindo na barreira, bumbum pra cá De copo na mão, bumbum pra cá De copo na mão, bumbum pra cá Cadu a notícia, divulga por a mão Vou pra cá Cadu a notícia, divulga por a mão Não sei pra que tanta infantilidade Ficar postando fotos pra me provocar Já que é assim, suave Vou explando algumas coisas que eu não quis falar A Nicole eu já peguei, a rotina é isso, fala Antigamente a Biasu menor assistiu no RedTube, né? Hoje em dia o Vitinho Alves tá aí O terror do YouTube Agora não adianta ficar porra Visão e falar qual é boa Agora eu tô solteiro, aciona as doidas Visão e falar qual é boa Agora eu tô solteiro, aciona as doidas A Nicole eu já peguei, a rotina é isso, fala E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole eu já peguei, a rotina é isso, fala E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole eu já peguei, a rotina é isso, fala E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole, eu já peguei a rotina de falar Bora no adianto com a borla Visão e fala que é boa Agora eu tô solteiro, aciona as doidas É a boa, agora eu tô solteiro, aciona as doidas A Nicole, eu já peguei a rotina de falar E a Laura todo dia dormia lá em casa A Nicole, eu já peguei a rotina de falar E a Laura todo dia dorme ela em casa Ei, 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 ei Ô piranete, o olho do meu bosta e do tio homens é meu Atura ou surta, bebê Vai começar a fazer Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra se abra É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer, passei por lá Se prepara Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Te prepara Que eu vou te botar Te prepara Que eu vou te botar Te prepara Toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem que me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pedem pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Livinho vai botar Te prepara Que eu vou te botar Te prepara Toda pra sentar Tomaram banho de chuva Na Escócia Tomaram banho de chuva Na Escócia Brota 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 Na Escócia Tomaram banho de chuva Um banho de chuva Nas Escócia Na Escócia Na Escócia Na Escócia, brota na escócia Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Na Escócia, que vem a chuva Esse é o Vitinho Alves, o raiz do momento Tomar um banho de chuva E vem a chuva, e vem a 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 chuva Na Escócia, na Escócia Na Escócia, na Escócia Na Escócia, na Escócia Olha os dados só se ataram, menemem Que eu te mostro todas as formas do prazer Lapidada como já é raro, tipo assim Jamais vista nos encontros do rolê A luz da sua se ataram, menem Que eu te mostro todas as formas do prazer Lapidada como já é raro, tipo assim Jamais vista nos encontros do rolê Você fica de fato Tu mata a mão no seu sangue Tu é de conto com o gelo Tu mata a mão no seu sangue Tu não se fica de fato Tu mata a mão no seu sangue 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 Esse é o Vitinho Alves. O Aistro do Momento. Esse é o Vitinho Alves. O Aistro do Momento. 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 Esse é o Vitinho Alves. O Aistro do Momento. 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 Esse é o Vitinho Alves O mestre do momento Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela Esse é o Vitinho Alves O mestre do momento